Muito bem pessoal, no vídeo de hoje eu estou apresentando para vocês um dos meus rigs de mineração porque esse aqui fica no meu escritório, então é mais fácil de gravar, porque a gente tem salas com outros rigs por causa do Dunk Finance, mas esse aqui foi o meu primeiro rig de mineração, ele é extremamente poderoso, ele tem 6 placas de vídeo GeForce, vocês podem perceber aqui, mas quanto que ele rende? Vale a pena ou eu perco dinheiro com ele? Eu ganho dinheiro porque esse ambiente que eu tenho, que é onde ele está, ele é muito refrigerado, então eu não preciso ligar o ar-condicionado e o ar-condicionado que eu tenho é aquele ali grandão, eu só preciso ligar o ventilador, então com isso o custo de energia fica particularmente baixo se a gente tivesse que deixar o ar-condicionado ligado e o que ele me rende por mês é 0.1 ITER por mês e é claro que isso, o resultado em dólar já varia de acordo com o valor da criptomoeda, mas no momento eu ainda tenho lucro apesar da baixa do mercado.